emissoras do rádio. Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente vai conversar com a Cássio Miranda, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral, a gente vai falar sobre as perspectivas, né? Neste dois mil e vinte e dois, já que é um ano em que a gente vai ter que escolher presidente, senador e também deputados. Doutora Cássio, obrigada pelo pela participação, bom dia, feliz dois mil e vinte e dois. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo. Bom dia. Feliz ano novo pra vocês e pra todos que nos acompanham. É, e o dois mil e vinte e dois, já começando com essas perspectivas para as eleições, né? E as eleições para presidente, para senado, para deputados. Queria falar com o senhor primeiro, doutora Cássio, já que no último ano a gente teve, né? Uma tentativa de desqualificar esse processo eleitoral brasileiro com questionamentos aí sobre a questão da segurança das urnas eletrônicas, também a disseminação de fake news. Aí a pergunta que não quer calar, eu vou fazê-la ao senhor. O processo eleitoral brasileiro é seguro? Podemos ter segurança nas eleições deste ano? Sim. Quando nós falamos sobre processo eleitoral, Adriana, é importante nós fragmentarmos esse processo em duas etapas. Uma primeira etapa relacionada às campanhas em si, que é aquilo que a população em geral acompanha a cada dois anos, que é um procedimento regulamentado pela legislação, existem alguns pontos ainda que merecem a nossa análise, merecem algumas discussões e o segundo aspecto relacionado ao sistema eleitoral é o exercício do voto propriamente nas urnas. E quando nós pensamos no exercício dos votos e nas urnas eletrônicas, isso eu posso afirmar com total convicção, é um procedimento seguro. Nós adotamos as urnas eletrônicas desde 1996, foram mais de 20 eleições nesse período e não há, repito e friso, não há nenhuma indicação de fraude concreta. A única discussão que nós tivemos efetiva sobre a lisura das urnas aconteceu em 2014, todos lembram que o ex-governador de Minas, inclusive Aécio Neves, perdeu as eleições para ex-presidente Dilma por poucos votos, ele começou uma certa discussão no TSE, mas quando não foram apresentados elementos concretos, ele próprio discutiu indicando a lisura das urnas. Então, repito, não há nenhum elemento concreto que desabone as urnas eletrônicas. Doutora Cássio, nós vimos durante o ano de 2021 o presidente da república questionar constantemente o sistema eleitoral brasileiro, inclusive chegar a dizer que se ele perdesse não aceitaria o resultado da eleição, na sua avaliação o que que isso representa pro Estado Democrático de Direito, quando a principal autoridade do país fala coisas nesse sentido, colocando em xeque o próprio sistema que o elegeu, deputado por muitos mandatos, por muitas legislaturas e presidente da república. Você, você terminou a sua pergunta Rodrigo, exatamente com o ponto que eu começaria a minha resposta. Ele foi eleito durante oito mandatos do deputado federal usando desse sistema, os seus filhos foram eleitos inúmeras vezes através da utilização deste sistema e ele próprio foi eleito presidente da república com a utilização deste sistema. O que o presidente faz hoje é algo muito próximo do que foi feito pelo Donald Trump nos Estados Unidos. As pesquisas não lhe são favoráveis e ele começa a usar uma narrativa impondo uma certa falta de credibilidade ao sistema talvez como justificativa para uma eventual derrota ou até como uma forma de criar um certo caos, uma certa confusão relacionada ao sistema. E quando se leva em consideração essas imputações que são feitas por ele, é óbvio que nós temos um certo risco ao estado democrático de direito. Acho que há uma solidez hoje das nossas instituições, tanto do poder judiciário como do poder legislativo, que fariam eventual contraponto a qualquer roubo antidemocrático, mas a narrativa imposta e o contexto que se cria a partir dessas circunstâncias obviamente trazem certa preocupação a todos que atuam com o sistema eleitoral. Na certeza que nada concreto será feito, mas obviamente o sistema sofrerá certa ruptura, certas ranhuras. Agora, como que o senhor viu, doutora Cássio, como que o senhor interpreta, né? A aprovação de um fundo eleitoral de quase seis bilhões de reais, né? De mais de cinco bilhões, cinco vírgula sete bilhões de reais. É um fundo recorde, no momento em que a população também questiona, né? A escolha, por exemplo, também o papel dos políticos, a atuação desses políticos, agora há pouco a gente trouxe os gastos com cartão corporativo, a reportagem também falando que os partidos políticos têm perdido adeptos, o descrédito, né? Dos partidos. Como que o senhor analisa essas duas questões? O timing, né? O momento escolhido para o aumento do fundão foi totalmente inapropriado. Verdade seja dita, a par dessas questões levantadas por você, Adriana, também há a questão da Covid, onde foram gastas enormes quantias em termos de saúde pública e ainda há necessidade de nós mantermos essa estrutura do sistema de saúde e quando nós encerrarmos a pandemia haverá necessidade da reestruturação do sistema de saúde da forma como nós o conhecíamos anteriormente. Então é totalmente inapropriado em termos de valores. Agora, quando nós falamos do fundo eleitoral e do fundo partidário, é importante nós lembrarmos dois aspectos. Primeiro, o fundo partidário é utilizado para manutenção dos partidos e as regras também foram alteradas recentemente para que os partidos tenham menos obrigações em termos de prestação de contas, o que também é problemático. No que diz respeito ao fundo eleitoral, ele é utilizado para o custeio das campanhas. Eu sou entusiasta do fundo eleitoral, feita as ressalvas que eu mencionei há pouco relacionadas ao momento que nós vivemos e feita as outras ressalvas. O fundo eleitoral deveria ser utilizado por todos os candidatos para que eles pudessem disputar as eleições de forma mais justa, de forma mais equinânime. Mas nós sabemos que não é isso que acontece na prática. Os donos de partidos ou aqueles candidatos que sejam próximos aos donos de partido acabam recebendo a maioria dos valores relacionados ao mundo e aqueles candidatos que são pequenos ou que disputam as eleições pela primeira vez, por melhores que sejam as suas intenções, não são contemplados pelo fundo. Então eu acho, eu acho que nós precisamos analisar todos esses aspectos para que a população não olhe para o fundo eleitoral da forma como faz atualmente. Dinheiro mal gasto, que é um dinheiro mal empregado, que servirá exclusivamente para que uma pequena camada dos candidatos se mantenha no cargo que hoje exerce. A gente está conversando com a Cássio Miranda, advogado especialista em direito eleitoral, falando a respeito das eleições deste ano e de questões que estão envolvidas na política. O senhor estava falando aí, doutora Cássio, dessa questão partidária, a partir do questionamento feito aqui pela Adriana. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, do ponto de vista da democracia e até mesmo do sistema democrático que a gente preza tanto, qual é o risco que a gente tem de termos hoje partidos fracos como nós temos, por mais que estejam endinheirados, mas os partidos enquanto instituições estão cada vez mais fragilizados porque, seja porque não conseguem conversar com a sociedade, seja porque não representam uma bandeira ideológica, é que às vezes está no nome, no estatuto, na carta de fundação da legenda, seja por qualquer outro motivo e por consequência tenhamos pessoas que sejam maiores que os partidos. E até mais cedo citei aqui num comentário que fiz, o caso dos dois nomes que disputam hoje a preferência do eleitorado brasileiro. O atual presidente é muito maior do que o partido dele, o PL, o ex-presidente que quer voltar a ser presidente é muito maior do que o partido dele e até a terceira via, o ex-ministro Sérgio Moro é muito maior do que o Podemos, partido ao qual ele se filiou. O que que isso representa pra pra democracia? Esses partidos fragilizados em compensação tendo esses nomes, esses CPFs, digamos assim, tão cacifados eleitoralmente falando. Rodrigo, talvez uma das questões complexas do nosso sistema eleitoral seja esse pluripartidarismo que nós temos. Nós temos hoje no Brasil, e isso na primeira semana de dezembro, 32 partidos. Se surgiu ou não foi extinto nenhum partido nesse meio tempo, nós temos 32 partidos. E quando, em 1988, quando da Constituição foi estabelecido esse pluripartidarismo, é importante nós lembrarmos que naquele contexto, nós vivíamos antes da Constituição um bipartidarismo, mas um bipartidarismo bastante confuso, porque vivíamos, sim, um período de exceção política. Quando nós viramos a chave pra democracia, naquele afã da Constituição de 88, estabeleceu-se o pluripartidarismo, mas nestes 33, quase 34 anos de Constituição Federal, a verdade é que esse pluripartidarismo se perdeu. Hoje, nós não vemos nenhum ou muito pouco apego ideológico às bandeiras do partido. Hoje, nós não convivemos com a fidelidade partidária e é muito comum nós nos depararmos com candidatos que estão em partidos tidos de esquerda, que por conta de um contexto eleitoral, ou até parlamentares e até prefeitos, governadores, que num contexto eleitoral mudam pra um partido tido como de direita. E aí nós nos perguntamos, é, é, perspectiva de mundo, a perspectiva ideológica daquela pessoa mudou naquele contexto ou foi só uma questão matemática? Ele preferiu fazer aquela troca partidária fosse pra um partido onde ele tivesse o controle ou talvez um partido onde o quociente eleitoral, pra que ele seja reeleito, é melhor. É isso que nós temos hoje relacionado aos partidos. A par dessa questão, há também os partidos que têm dono, partidos que são vinculados, que a pessoa trata a instituição partidária como se sua fosse, pôs casos no Brasil. E reflexo de todas essas circunstâncias é o exemplo que você menciona. Os três principais candidatos à presidência da República hoje estão vinculados a partidos menores do que eles. Com exceção ao Lula, que já é vinculado ao PT há muito tempo, mas quando nós pensamos no caso do Bolsonaro no PL e no caso do Moro no Podemos, são inclusive filiações de ocasião. Eles optaram por esses exclusivamente pra disputa das eleições deste ano. Depois do resultado das eleições ganhando ou perdendo, nós não sabemos, e tenho até certa convite, muito provável que eventualmente um dos dois acabe trocando de partido. Então há uma fragilidade dos partidos, há uma fragilidade da regulamentação dos partidos, e por mais que o Supremo e o próprio Congresso Nacional façam reformas eleitorais objetivando fortalecer os partidos, nós já percebemos que essas até hoje não foram capazes disso. Talvez se nós fizéssemos uma reforma partidária, talvez se nós criássemos um filtro pra manutenção desses partidos, o que já foi feito com aquele limite mínimo de votos e de deputados a serem eleitos, mas mesmo assim, mesmo com essas circunstâncias, nós vemos hoje uma alternativa que é a federação partidária. Então, por exemplo, o PCdoB, que é um partido que não atingiu o limite eleitoral nas eleições de 2018, fará uma federação partidária com o partido de esquerda e provavelmente, e muito provavelmente, disputará as eleições de 2022, será mantido entre 2022 e 2026 e terá acesso ao fundo eleitoral, mesmo não ter os requisitos legais. Então, há toda essa complexidade, mas, 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 eu vejo hoje uma distância muito grande da solução desse problema. Doutora Cássio, não sei se o senhor já participou do quadro do Bate Pronto. Se não participou, já vou explicar pro senhor que são perguntas objetivas, respostas também objetivas. É como se a gente fizesse um pingue-pongue, pode ser? Pode ser. Vamos lá, então. Pra começar, o fundo eleitoral. O fundo eleitoral hoje é um problema que nós enfrentamos no Brasil. Partidos políticos. Como eu disse há pouco, precisa revisitados e reanalisados. Fake news e eleições. Vai ser, serão, as fake news serão usados. O grande produto. Eleições no Brasil, são confiáveis? São confiáveis, são confiáveis. Voto impresso. Isso é um absurdo, depois de trinta e poucos anos, nós pensarmos nisso. Urnas eletrônicas. São confiáveis, inclusive, nós esse sistema pra outros países. A Cássio Miranda, advogado especialista em direito eleitoral, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado, doutora Cássio, por participar com a gente nesse primeiro dia útil de dois mil e vinte e dois. E a entrevista foi muito esclarecedora aqui, tenho certeza, pra todos os nossos ouvintes e também telespectadores internautas. Rodrigo, Adriana, é sempre um prazer falar com vocês, queridos, então, excelente dois mil e vinte e dois pra vocês e todos que ganham. Um grande abraço e contem comigo. Tchau, tchau! Obrigado.